Música Salve salve meu nome do Vídeo Futeleague Mais uma novidade do mês, dessa vez no mês de março E já vamos começar falando de chuteiras da Nike Que lançou mais uma vez uma cor só pra Phantom GX Chamada Phantom GX Link E dessa vez é pra unir a corrida com o futebol Porque ela pegou o famoso tênis de corrida Flyknit Racer E fez ele na versão da Phantom GX O visual é praticamente o mesmo Só que com as tecnologias da chuteira E o Mbappé se tornou o maior artilheiro da história do PSG Passou o Cavani e ele ganhou uma chuteira especial pra isso Ela tem o visual da Mercurial que ele usou no seu primeiro gol pelo PSG E tem o número 201 que foi o número de gols que tornou ele o maior artilheiro E tem também as datas do primeiro gol e do gol 201 E antes de falar da Adidas eu vou falar rapidinho de um negócio da Peste Nacional Você sabia que dá pra você encerrar sua aposta antes? Por exemplo, nessa aposta aqui que eu fiz O jogo tava rolando só 15 minutos E eu já podia encerrar minha aposta por 250 reais Mas também tem vezes que você vai ver ali que, pô, é uma aposta perdida já Você consegue encerrar antes pra você pelo menos conseguir um pouquinho de dinheiro de volta E agora vamos pra chuteiras da Adidas Que lançou um pack em parceria com a Parley for the Ocean Que é uma organização ambiental Nele tem a Predator, a X e a Copa E todos os modelos são feitos de plásticos reinventados Que foram retirados dos oceanos, de ilhas e de praias por aí Tudo isso pra tentar reduzir a poluição dos oceanos E a Puma lançou a nova geração da Puma King Depois de 55 anos de King A Puma King vai deixar de usar couro nas suas chuteiras E esse novo modelo vai ser um couro sintético Que a Puma garante que tem os mesmos benefícios que o couro normal Por isso estão chamando esse couro sintético aí de K-Better Porque o material de couro antigo era chamado de K-Leather Que é de Canguru Leather, couro de Canguru E agora eles chamam de K-Better Que é tipo um K melhor E o de Rússia se tornou o maior artilheiro da seleção da França E por isso a Puma fez uma chuteira especial pra ele, pra comemorar É uma ultra e nela tem ali o número de gols feitos pela seleção A data do jogo que ele fez o gol número 52 E várias outras informações especiais aí nessa trajetória dele E quem também ganhou uma chuteira especial foi o Neymar Ela se chama Creativity Isso porque ela é inspirada na criatividade dele dentro de campo Por isso a chuteira é toda colorida Tem várias dessas coisas malucas aí espalhadas pela chuteira E infelizmente ele não vai usar ela Porque ele se machucou e tá fora da temporada E a Puma também lançou um pack especial pras mulheres Ele é todo branco e tem um ajuste especial pros pés femininos Como por exemplo aí o volume e a altura do peito do pé Que foi moldado e ajustado aí pros pés femininos Que nessa parte é diferente os pés femininos dos masculinos E por isso deixa a chuteira muito mais confortável Quando as mulheres usam essas chuteiras aí E a Umbro lançou a nova geração da Toko A Toko 3 O especial dessa chuteira é o novo material Que é o couro FS-DX Dainema O Dainema é um material 15 vezes mais forte que o aço E mais fino que um papel E ele foi fundido com o couro Pra fazer esse mega material aí confortável e leve E uma notícia rápida é que o Grealish Que tava sem marca de material esportivo Se juntou com a Puma Sim, ele é o mais novo patrocinado pela Puma O anúncio foi feito no Instagram dos dois E ele vai se juntar aí ao Neymar e companhia E o Barcelona aqui tem contrato com o Spotify E nesse contrato o Spotify meio que pode colocar o que ele quiser na camiseta Mais ou menos E ele tá botando as novas músicas dos artistas Meio que pra divulgar O primeiro foi do Drake O Spotify colocou o logo da nova música dele E agora nesse último é o clássico Foi a vez da Rosalia Que teve também o logo da sua nova música estampada na camiseta E continuando em uniforme Adidas lançou o que deve ser o último uniforme do São Paulo junto com a Mara Ele é clássico como todos são E o que tem de diferente é o contorno aqui na parte do lado Também que fica na manga E também na gola E falando na Adidas Ela lançou o segundo uniforme das seleções Pra Copa do Mundo Feminino Da Alemanha foi inspirada nas várias florestas densas que existem no país Já o da Colômbia é inspirado no Cano Cristales Ou o Rio das Cinco Cores O do Japão é inspirado no pôr do sol rosado do Monte Fuji O da Espanha é inspirado nos muitos corais que são encontrados nos litorais do país O da Suécia é inspirado nos rios glaciais e nas calotas polares encontradas no país E da Argentina é inspirado na Serrania de Rornocal E é um conjunto de montanhas ali ao sul da Argentina E essas foram as novidades do mês de março Não esquece de dar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar com todo mundo Mais um vídeo da Futiriga Tamo junto É nóis! Tchau! Tchau!